Começamos esta edição de sexta-feira do Cidade Alerta Mato Grosso falando da volta às aulas em meio à pandemia. O governo do estado decidiu retomar as aulas da rede estadual apenas online. Para a decisão foi levado em consideração o aumento de casos de covid-19 aqui no estado. Naiana Bricá tem as informações, vamos ver. As aulas da rede estadual de ensino serão retomadas no próximo dia 8 de fevereiro e agora o ensino será online. O secretário de educação do estado, Alan Porto, está aqui com a gente, tem mais detalhes. Secretário, como foi tomada essa decisão? Vocês realizaram uma enquete, ouviram a população, ouviram também a comunidade escolar? O governo do estado decidiu retomar o ano letivo, inicia no dia 8 de fevereiro no sistema, na modalidade não presencial. Essa decisão levou em consideração os casos de covid que tem aumentado e nos preocupou bastante nas últimas semanas. Então nós fizemos aí, ouvimos pais, ouvimos os profissionais da educação, fizemos uma reunião ampliada, ampliamos o diálogo, conversamos com todos os sindicatos, todas as instituições da área da educação e principalmente os especialistas da saúde. E os dados que foram apresentados para nós foram dados preocupantes, né? Diminuindo aí os leitos de UTI e a gente leva em consideração nesse momento preservar a saúde dos nossos profissionais da educação, das famílias, dos alunos. Então levamos aí o critério de preservar as vidas. Então nesse momento a gente tomou essa decisão e eu tenho certeza que foi a melhor decisão tomada nesse momento. Toda semana nós vamos estar analisando aí em conjunto com a saúde a curva pandêmica, como que vem aumentando ou diminuindo os casos. Então toda semana nós vamos estar comunicando como que estão esses dados e pode ser que a gente reavalie novamente a nossa decisão para sim tomar e retomar as aulas no sistema híbrido. Em relação aos alunos do terceiro ano do ensino médio que no ano passado já pegaram aí parte da pandemia, como fica a situação desses alunos? Os alunos nossos do terceiro ano do ensino médio são 33 mil alunos. Nós temos o programa do Pré-ENEM Digital Gold, que foram aulões que aconteceram presencial em Cuiabá, Vazegrande, Sinop, Tangará, também pela TV Assembleia, YouTube, Facebook. Então foram aulas aí para reforçar os alunos do terceiro ano para que eles tenham condições aí de estar realizando as provas do ENEM. Esse programa foi um sucesso, temos a devolutiva de vários alunos e eu tenho certeza aí que eles estarão preparados e aí para fazer essa prova e poder ingressar numa universidade aí de qualidade. As imagens são de Marco Xavier com apoio técnico de Wagner, Naiana Bricá para o Cidade Alerta Mato Grosso. E aí E aí